Pessoal, estamos chegando em Atari, a cidade que faz fronteira aqui com o Brasil, a cidade do Peru, né? Estamos muito felizes porque conhecemos um pouco do Peru, um pouco da sua cultura, conhecemos algumas pessoas, alguns lugares, foi uma experiência muito legal. E estamos felizes também porque estamos retornando para o nosso país. Para a nossa casa. Agora entrando aqui no estado do Acre, vamos continuar a nossa expedição Acre. Agora, vamos ver se a menina já libera para a gente aí. Opa, a primeira parte já passamos. Agora a gente vai dar, fazer a doana aqui, ó. Saída e entrada. Na verdade, agora é só saída, né? E vamos seguir. Pessoal, esse documento aqui, ó, é o documento do carro, quando deu a entrada aqui. Tá a data tudo direitinho aqui, foi para 30 dias. E aí o segundo documento, quando a gente chegou lá em Porto Maldonado, a gente pagou o seguro do carro, ficou para 30 dias. Foram, deixa eu ver se tem aqui. Não estou achando, mas acho que foi 51, né, Cris? 53. 53 soles, foi o documento para... Para... É seguro, né? Seguro. E aí agora eu vou lá para mim dar a saída no carro. Depois a gente vai dar a saída no nós, para nós não ficarmos presos aqui na cidade. Pessoal, eu cheguei ali, só entreguei o documento, pedi um recibo, não tem recibo. E ele falou que é só fazer a imigração e espaço. Pessoal, muito rápido, fizemos todos os procedimentos. Acho que não gastou 10 minutos, né? É, tanto do carro quanto do nosso, está tudo ok. Agora vamos fazer a troca de soles para o real. É isso aí, sobrou uns solezinhos, vamos pegar real porque o Brasil nos espera. Olha só, ali a gente fez a nossa saída. A imigração. E agora a gente vai parar aqui na casa de câmbio, para a gente trocar aí os soles que sobraram em real. E já já a gente está no Brasil. Pessoal, a gente veio abastecer aqui antes da nossa saída. Última abastecida. Vamos aproveitar a gasolina boa. Pessoal, quando a gente chegou, a gente fez o câmbio aqui. E agora o dinheiro sobrou, a gente veio de novo, né? E despedi da nossa amiga, que eu já esqueci o nome. Guialuiz. Obrigado por tudo. E aí quando a gente voltar, a gente passa aqui de novo, tá ok? Ok. A gente sempre esperando os turistas virem para cá. Isso. Guardando. Se quiser, quando vier do Brasil, quiser trocar dinheiro, comprar chipper, tudo com você, né? É. Se vier na hora do almoço, é almoço também, né? Também. Se vencer. Isso aí. Eu vou deixar o adesivo nosso aqui também, pode? Não, pode. Aí, então tá. Então, valeu. Obrigado, hein? Tchau. É isso aí, né, Cris? É isso aí. Agora partiu para o Brasil. Pessoal, acabamos de fazer ali o câmbio. Na realidade, a gente ia fazer o câmbio. Aí lembramos, vamos botar gasolina com o Solis. E aí a gente tá saindo do tanque cheio. E fizemos ali o câmbio. E o interessante é que quando a gente chegou, que a gente comprou o Solis, o Real estava valendo 75 centavos. E agora, na nossa saída, ele tá valendo 77 centavos. Então, a gente tinha feito a conta do dinheiro que a gente ia fazer o câmbio, né, de Solis para Real. E a 75. E aí acaba que a gente acabou ganhando dinheiro ainda, Cris. 5 reais, né? 5 reais no total. Mas já é alguma coisa, né? E aí foi legal ali porque é o seguinte, ela paga... O que tá valendo o dia, né? O que tá valendo o dia. Quando a gente entrou, e paga o que tá valendo o dia e quando a gente saiu. Então, o dinheiro que a gente tinha em Solis, transformamos em Real, não perdeu nada. Acabamos ganhando. E estamos nos últimos... Quilômetros? Não, metros, Cris. Últimos metros aqui do Peru. Ali na frente já tem uma placa agradecendo a nossa visita. A gente também não teve problema nenhum com o Peru, nem com nada, nada, nada. Polícia. A gente agradece a nossa estadia no país. Esperamos voltar em breve. E agora sim nos despedindo de Anhampari. Logo aqui do outro lado já é... Assis Brasil, né? Assis Brasil. Só que no Assis Brasil a gente já deu uma passada lá. Estamos a 100 quilômetros de Brasileia. Eu acredito que a gente já vai direto para a Brasileia hoje. E agora sim deixando o Peru para trás. Muitas graças. Passando aqui sobre o Rio Acre. Aqui já é diviso, olha. Verde e amarelo aí. Brasil. Já estamos no Brasil. Mais uma vez. Só não pode esquecer agora de passar na Federal, Cris. É, tem que passar ali para dar entrada. Entrada no Brasil. Senão nós vamos ficar como se a gente não tivesse voltado. E isso aqui é uma coisa que é certo, mas que não é comum. A gente viu em outras fronteiras por aí e... Que não tem saída nem entrada no país do Brasileiro, na Federal. E aqui eu acho que existe um acordo, alguma coisa assim entre os países que é cobrado. E olha só a diferença, né? Não estou querendo desmerecer, mas a gente já vê a diferença de asfalto logo depois da ponte. Incrível. A mesma estrada, né? É. É isso aí, pessoal. Vamos ver se o celular já vai aceitar que nós estamos no nosso país. Talvez vai ter que reiniciá-lo. Não, não tem nada que reiniciar, porque eu não usei ele. Teru. Não está funcionando, não. Eu vou ter que fazer o que aquele falou mesmo. Já já a gente está na Polícia Federal ali, a gente fala pra vocês. Não precisa ligar, não. Nós estamos chegando, né? Até o quebra-mola aqui no Brasil, de cabeça pra baixo. E olha a bandeirona ali do Brasil. Oh, saudade. Ai, que saudade. Fale mal, mas fale de mim. Do nosso país. Nada melhor do que voltar para casa. Como é que está aí, Cris? Pode ir. Vamos estacionar aqui. Tem que fazer o procedimento, né? Pessoal, não estamos voltando para o Peru, hein? Vamos só tirar uma foto aqui. Na entrada de Assis, Brasil. Pessoal, acabamos de resolver tudo que tinha que resolver. Aqui na Receita Federal também foi super tranquilo. Só carimbaram mesmo lá os nossos documentos. E aí anoiteceu. A gente decidiu ficar aqui em Assis, Brasil. E amanhã a gente vai retornar para Brasileia. Vamos ver se a gente acha um lugar para parar tranquilo, né, Cris? Tô aí. A cidade é pequena. Quantos mil habitantes, Cris? Não sei, Sali. Ainda vou ver. Ali em cima tem um mirante, né? Tem o nome da cidade, onde a gente mostrou já. E o engraçado é que essa cidade aqui e a cidade de Nhampari, elas ficam entre as doanas. Então aqui são cidades de irmãs. Você pode ir para um lado, para o outro, andar tranquilamente aqui, sem te preocupar com a doana. Assis, Brasil, fica 226 metros acima em relação ao nível do mar. Eu acredito que aqui deve ter uns 10, 15 mil habitantes. Parece que é pequena. Mas vamos ver e falar para vocês. Aqui tem uma praça em frente ao Banco do Brasil. Delegacia Geral de Polícia Civil. Vamos ficar aqui nessa praça mesmo, né, Cris? É. Prefeitura. Prefeitura aí desse lado? É. Dá uma voltinha primeiro na cidade, para a gente dar uma conhecida. É, Cris está esquecendo que eu estou sem. Ah, eu esqueço, é. Que o Sali está com a direção dura. Estou sem direção na Kombi. Então vamos parar, a gente também tem que fazer almoço. Já estou ficando com fome. Vamos ver se tem um estacionamento aqui no fundo da praça. Isso aí. E com certeza é mais tranquilo. Vamos ver se tem um estacionamento aqui no fundo da praça. Achamos. Vamos parar por aqui. Pessoal, a gente já fez almoço, a gente já fez almoço e janta ao mesmo tempo, né? Já tomamos o nosso banho, já descansamos um pouquinho. E agora, pessoal, a gente quer falar uma novidade para você. O Salles entrou em contato com o Luiz hoje à tarde, convidando ele para a gente fazer uma live sobre a Expedição Peru. Vai ser muito legal, pessoal. E agora ele mandou um áudio. Vamos ver o que ele falou? Oi, Salles. Oi, Cris. Depois que a gente se despediu ali na fronteira da Bolívia com o Peru, ali em Copacabana, eu segui ali percorrendo a Bolívia, fazendo um pouco de turismo, né? Estive em La Paz, onde fiz ali, subi o Pico de Acautaia, fui na Estrada da Morte. Depois eu segui para o Parque Sajama, visitando os nevados lá, Parinacota, Pomerápio, Sajama. E passei também pelo Salar de Uyuni, lugar espetacular. E voltei ali por Sucre, Potosi, Santa Cruz de la Serra. Até entrar no Brasil, ali pela fronteira com o Corumbá. E estou aqui de volta ao Brasil. Estou aqui em Goiás, a terra do Piqui. Então, vamos conversar aí com os seguidores, os amigos do canal, nós pelo mundo. Vamos falar sobre essa parceria que nós fizemos, esse período que viajamos junto. Vamos esclarecer alguma dúvida, tirar... Matar um pouco da curiosidade do pessoal que está pensando como é viajar com uma Kombi, uma motinha de 110 cilindradas pela Cordilheira dos Andes. Vamos falar sobre esse período aí, essa parceria que deu certo. Vamos falar um pouco aí também sobre Larinconada, que rendeu muito aí comentário nos vídeos. É um lugar onde pouca gente visita, por conta das condições lá do lugar. E falar um pouco aí, justificar um pouco sobre essa nossa ida lá, né? Qual o objetivo. Esclarecer um pouco também, responder um pouco sobre a cidade. E vamos conversar um pouco aí com os seguidores do canal. Um bate-papo legal aí, descontraído. Acho que vai ser muito legal interagir com o pessoal aí, responder alguns questionamentos aí. Tamo aí, um abraço. E vamos lá, vamos para o bate-papo. Ai, que bom, né? Que saber que ele chegou bem, que está tudo bem com ele. A gente também fica preocupado, né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. E pessoal, a live vai ser no Instagram, não vai ser aqui no YouTube, mas nesse vídeo vocês vão deixar as perguntas que vocês querem saber sobre o Peru, o que vocês ficaram na dúvida. Vão deixar aqui embaixo, nesse vídeo, as perguntas que a gente vai responder na live, que vai ser amanhã, dia 6, no Instagram, às 7 horas da noite. Se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, é só colocar lá, ó, arroba nós com i pelo mundo, nós pelo mundo. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, o link do nosso Instagram. Se você não tem Instagram e não quer criar um Instagram, vê aí no Instagram do seu filho, do seu marido, mas acompanha essa live que vai ser muito legal, pessoal. Então, combinados, né? Agora a gente vai dormir um pouquinho, porque amanhã vamos seguir viagem. Bom dia, pessoal! Estamos no Brasil! Pois é, estamos aqui na cidade de Assis, Brasil, fronteira com o Peru e com a Bolívia. A gente dormiu aqui, ó, em frente à praça, a praça que fica em frente à prefeitura, câmara municipal, polícia. Durante a noite aqui tem quiosque funcionando. Ontem a gente chegou aqui, tomamos um banho, fomos dormir, dormimos bastante. É muito legal quando você chega no seu país, você fica mais tranquilo. E foi isso que aconteceu com a gente. Joaquina tá aqui, vai precisar de fazer manutenção. Ela estourou ali, quem acompanhou o vídeo de ontem viu, estourou o esticador, o tensor da correia. E aí a gente vai voltar pra capital e vamos fazer isso lá. O dia de hoje vai ser sair daqui agora, vamos à Brasileia, vamos encontrar alguns amigos que tem lá nos esperando. E vamos em Cobirra, que é outra cidade fronteira também, mas só que dessa vez no estado da Bolívia. É isso aí, vamos ver ali, a Cris já tá tudo certinho, já tomamos café da manhã. E vamos partir, vamos ver se a Cris tá preparada pra viagem. E aí Cris? E aí, bom dia! Bora, partiu? Vamos embora! Você Cobirra? É isso aí! Pessoal, aqui em Assis Brasil é uma cidade de fronteira, que nem eu falei com vocês. E ela tem muito, acho que boliviano, deve de ter bastante também peruano aqui na região. A gente vê muita gente conversando com língua que não é nossa. É uma cidade assim, com irmã. Não é isso Cris? É, a gente ficou parado aqui e a maioria das pessoas que passaram conversando, são conversando espanhol. Português a gente viu muito pouco. Então é isso aí, partiu! Saindo aqui agora da praça, lá na frente tá a Prefeitura Municipal de Assis Brasil. E a direção da Joaquina tá dura. Mas vamos chegar até a capital pra resolver isso, né Tati? É isso aí! Pessoal, a gente vai dar uma voltinha aqui. Pelo mapa a gente tá na veradinha do rio. Tem o rio Acre e tem outro riozinho aqui que faz a divisa das três fronteiras. Ué, as criancinhas estão... Elemento cheio de bobeira. Vincando na rua. Elemento cheio esquentando o solzinho aqui. Vamos dar mais uma tecidinha aqui. Tá muito difícil de conduzir a Joaquina. Mais bom assim mesmo. Pessoal, façam o Corrego. Não é um rio tão grande. Que divide... A Bolívia do... Ali tá escrito que tem um marco. Marco Rondon. É, se precisar manobrar aqui eu tô lascado agora. Deve ser aqui. Marco Rondon. Aqui mesmo. Olha só. E o Corrego passa ali embaixo. Na verdade ali é o rio Acre. Aqui já é o rio Acre? É. O Corrego separa a Bolívia do Peru. Ah, o rio Acre é lá na frente. Aqui parece que passa um Corregozinho, Célio. Aqui não passa rio não. Tô dizendo aqui, ó. Tô dizendo aqui, ó. Tem até um... Não, eu tô falando é lá mesmo. Um pontilhãozinho aqui. Lá na frente. A grande maioria, ó. Carro peruano aqui. A grande maioria é carro brasileiro já. Ontem eu fui ao mercado. dar uma olhadinha nas coisas. precisava comprar um papel pra coar café. E aqui é muito caro as coisas no mercado. Por exemplo, um coador... Um pagodinho de coador de café de papel custava 10 reais. É isso aí. A gente ficou nessa praça, só que foi do outro lado. Agora sim partiu. Brasileia. E aí, Cris? Eu aprendi alguma coisa? Aqui, Cris. Sabia que eu tinha um mercado aqui, ó. Comercial Sales? Ah, é? É. Sabia não. O que que você ficou sabendo aí de Assis, Brasil? Então, pessoal, vamos... Vamos falar pra vocês um pouquinho da história aqui de Assis, Brasil. Os primeiros habitantes do que um dia se tornaria o município de Assis, Brasil, foram os Machinerins. Um povo aruaque que atualmente habita a área indígena Mamuadate. Com uma parte localizada dentro dos limites do município e outra localizada no município vizinho de Sena Madureira. Os primeiros moradores não indígenas do município foram os três Freires, três irmãos Freire, que vieram do estado do Maranhão em 1908. Belarmino Freire, Olicarpo Freire e Duval Freire. E se estabeleceram às margens do rio Acre, próximo ao marco Rondon. E em 1º de março de 1963, obteve a autonomia municipal pela Lei nº 588, de 14 de maio de 1976. E obteve a sua emancipação desmembrando-se do município de Brasileia. É isso aí. Um pouquinho da história aqui do município. Que pertence ao estado do Acre. A população estimada é cerca de 8 mil habitantes. E a cidade está localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, formando uma conurbação ao núcleo de populações vizinhas com a cidade peruana de Inhapari e com a cidade boliviana de Boupebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil com o Peru. E aqui estamos agora. Pessoal, a gente acabou de passar aqui na aduana. Ontem a gente já tinha feito os procedimentos todos de entrada no Brasil. E agora vamos encarar aí o nosso combustível. Olha só. 7,97. Não. 7,97 é o diesel. Nem via gasolina. Olha só. E aqui o tuc-tuc entrou tranquilo no Brasil. Passando pela aduana. Aqui é o segundo pelotão especial de fronteira. Quarto batalhão de frontaria de selva. Nosso lado esquerdo. E vamos que vamos. Leva um bichinho desse para o Brasil? Eu acho ele tão fofinho. Muito interessante esse tuc-tuc. Então partiu, Brasileia? Isso. Daqui a uma hora nós estamos andando. Uma hora e meia. São que horas amanhã? Nove e meia. Nove e meia? Não partiu. Pessoal, a gente já está chegando em Brasileia. Daqui a pouco já vamos estar passando pela cidade. Na realidade nós vamos ter que parar por aqui, né, Cris? É. Não vai dar para passar direto. Vamos ter que resolver alguma coisa da Joaquina. E vamos também dar um pulinho em comida. E aqui é bem mais alta. A gente vê a cidade lá embaixo, dentro da floresta. Estamos na estrada do Pacífico. No Brasil, conhecida como BR-317. Aqui a gente passou pelo hospital regional. Agora nós vamos procurar uma loja, uma oficina mecânica, uma loja que vende uma auto-peça. Para ver se a gente consegue as peças que a Joaquina vai consertar ela. Se a gente não conseguir, vamos ter que ir para o lado da capital, né? Eu acredito que sim. É uma cidade bem grande. Vamos conseguir sim. E aqui, ó, bem-vindos à Brasileia. Segundo município entrando no Brasil pelo Acre. O movimento aqui é tenso, pessoal. Levamos quanto tempo? São que horas agora? São um monte de horas. Saímos de lá nove e meia. Uma hora e meia. Bem que você falou, né? A gente veio devagar. A estrada tem alguns buraquinhos. A diferença de uma pista com pedágio e sem pedágio é muito grande. É. Está ventando muito, né, Salles? Você teve hora que... Balançou, Joaquim. Balançou, né? É isso aí, pessoal. A Brasileia, na parte mais nova, é desse jeito que vocês estão vendo. Esse bairro aqui é novo. E assim que a gente resolver alguma coisa e parar, a gente fala com vocês. Pessoal, achei aqui o tensor da Corrêia, é do Gol, agora é só achar uma oficina para a gente sacar o parafuso que está quebrado lá, colocar outro no lugar e seguir a aventura. Então, agora é lá. Comprou 140 reais. Agora é lá, então. Pessoal, encontramos uma oficina aqui em Brasileia. E a Joaquim já está ali, ó. A gente vai ver se consegue fazer a manutenção que ela está precisando fazer para a gente continuar a aventura aí pelo Acre. Daqui a uns dias, pelo Rondônia. Encontramos de novo o Zé Mari. E o Zé Mari trouxe no mecânico dele, né, Zé? É, tem confiança, gente. É isso aí. Agora estamos aguardando aí, ó. Para ver se a gente consegue sacar ali aquele parafuso que quebrou ali. E colocar a peça nova para ficar top. Pessoal, a gente tirou aqui o suporte de seguro o tensor e o alternador. E estamos aqui agora tentando resolver o problema definitivamente. Já é a terceira vez que quebra com a gente. E eu estou aqui com o meu amigo... Kelson. Kelson. E aí, o que você acha que é o problema que está acontecendo sempre aí? O tempo que o parafuso era muito fino. Agora nós estamos botando o maior. O mais gosto, né? Aí está abrindo aqui a rosca, né? Está abrindo a rosca para... Aqui, mostra ali... Mostra ali o buraco como é que ele é e o parafuso era fininho, né? Não gosto. Acho que o outro parafuso nem tem aqui. Não está aí, não. O pedaço ficou lá na frente. Aí vai colocar um parafuso que vai... Que ele não vai mais ficar vibrando, não é isso? Vibrando. O outro ficava muito frouxo aqui dentro. Entendi, entendi. É isso aí. Aí estão abrindo aqui, ó. E você falou que agora se der problema, pode ligar para você em qualquer lugar no Brasil ou no mundo que você vai lá. Olha, olha, já é a terceira vez que a gente fica a pé com esse problema, hein? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar o serviço pronto. Pessoal, a rosca pronta, nova. Que vai entrar aquele parafuso grosso. Vamos ver se ele vai caber aqui. Olha só. Foi feito para aí, hein? Show de bola. Agora vamos colocar no lugar e vamos ver até onde ela vai. Garantia infinita, hein? Pessoal, a gente atrasou aqui. Anoiteceu. A Cris veio buscar eu na oficina. É isso aí. E eu trouxe até segurança. E agora? A garantia está de pé? Está de pé. Se der problema... Se der problema, eu saí da oficina e me ligue. Ele já pulou, né? No início ele falou que em qualquer lugar no Brasil ele ia me dar socorro, né? Mas a brincadeira é passando. É o seguinte. Aqui a galera quiser procurar você. Como é o endereço? É a Rua 3 Botiquim, né? Não, Valdemir Lopes é a Rua e o bairro 3 Botiquim. Certo. Aqui é... Nova? Brasileira. Não, é Brasileira só, né? Brasileira. Show de bola. Você vai ficar gravado aí, cara. A galera aí que segue o canal. Quando passar por aqui, vindo lá do Peru. Quando for Peru, quiser fazer uma revisão, faz tudo aqui. Tudo. Show de bola. Vou te mostrar aqui. Levanta aí, Cris. Ó, ele fez aqui um serviço, pessoal. Que a gente já ficou a pé três vezes na estrada por causa disso aqui. E agora ele falou que por isso, por esse motivo, a gente não vai ficar mais não. Deixa eu dar uma clareadinha aí que eu estou formando. Não, ficou show, Cris. Você está vendo? Aham, show. E é isso aí, pessoal. Obrigado, meu irmão. Pessoal, são 10 horas da noite. A Cris está aqui terminando de arrumar a cama. Eu ainda não melhorei da gripe. Estou com uma voz bem estranha ainda. Estou sentindo uma dorzinha nas costas. Estou achando até que é o início de pneumonia. Se eu fico mais um dia no Peru, eu estava morto. De todo frio. A gente conseguiu hoje arrumar a Joaquina. É... Esse problema crônico dela. É a terceira vez que ela deixa a gente a pé com esse mesmo problema. É um parafuso que quebra ali, segurando aquele tensor da correia. Mas agora o menino abriu a broca lá, botou um parafuso mais grosso. Abriu o buraco lá do parafuso e falou que agora... Ele dá garantia para qualquer lugar no Brasil. Ele vai consertar se der problema. Vamos ver. Até com o tempo. A última vez que a gente fez foi lá em Macapá. E durou bastante, né? Atravessamos a Transamazônica, fomos no Peru, Rodan. Graças a Deus que já quebrou, que chegou no Brasil, né? É, e aí é o seguinte. Agora a gente vai dormir. Amanhã talvez a gente vai conhecer o... Um pouco ali de Cubirra. Isso, na fronteira aqui, né? É, mas não estou com saudade. E a Cris está com o pescoço torço. Eu estou com o pescoço duro ainda. Está frio, pessoal. Peguei uma coberta e deixei... Vou deixar uma reserva aqui para de madrugada. De madrugada eu tenho sentido frio. E aí hoje já vou deixar ela aqui. E a gente está em frente aqui à casa do Zé, mas da Rose, né, Cris? Isso aí. Já lavamos a roupa. Quer dizer, a Maria está lá lavando ainda um pouco da roupa que a gente usou lá no Peru. A roupa de frio. E amanhã, se der um solzinho, de manhã já está tudo seco. É isso aí. Aí a gente vai partir em direção à capital. E depois em direção à Rondônia. Está aí. Muitas aventuras vindo por aí. Isso. Até amanhã. Música 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 Música